Galerinha, beleza? Eu tô aqui, velho, no começo do vídeo eu vou falar uma coisa pra vocês, velho, vai sair um vídeo, velho, sexta-sábado e domingo, só sexta-sábado e domingo vai ter vídeo, beleza, mano? Seguinte, mano, se liga como que eu tô, tio. Vamos ver se tá vendo algum carro. Seguinte, mano. Vem cá, gente, vem cá, gente, meu Deus, eu fudio. Vamos esperar, né? Seguinte, mano, uma coisa que eu quero explicar pra vocês, mano. Meu Deus, tá toda a hora passando gente aqui, cara, que vergonha. Seguinte, mano, deixa eu só deixar esse negócio aqui, pra eu ver daqui a pouco, quando eu for pegar, meu tripé, né? Vou fazer aqui. Seguinte, vou mandar uma casilhada. Seguinte, tem uma bombinha aqui, se chama Charu. Mano, a bombinha. Meu Deus do céu, gente, tá toda a hora passando atenção aqui, cara, meu Deus, meu Deus. Espera, espera, espera aí, espera aí. Seguinte. Mano, coisa muito pequenininha. Tem uma bombinha que se chama Charu. Despedaça tudo que vem pela frente. Tom bombinha, gente, estoura um bombinha. Então, gente, vamos ali na cadeia, vamos ver se ele me mostra o cadeia da bombinha, que vamos estourar. Mano, é tom top, mano. Tom top. Que, mano, eu acho que tá até aqui. Vem cá, gente. Vamos ver se tá em casa. Deixa eu ver. Rapidinho. Deixa eu ver se... Eu vou ali chamar ele antes e vamos ver se ele tá em casa. Vamos ver se ele tá em casa. A gente vai achar ele tá na explicadora, beleza? A gente vai achar ele tá na explicadora, junto com o meu primo. Então, quando eles acabarem lá, eu acho que meu pai, acho que minha mãe já vai até vir, então já, me buscar. Então, mano, deixa like pra caceta nesse vídeo. Like pra caramba nesse vídeo. Porque, mano, uma coisa é meio bizarra, velho. Porque, velho, vou ver se eu consigo mostrar um pedacinho. Porque ontem... Muita história bombinha aí, meu amigo. Vem aqui, ó. A gente ficou bem ali... A gente correu dali pra cá, ó. Pulamos aqui no mato aqui, pode aí a bombinha estourar. Aí a bombinha explui. Corre, corre, corre. Filho, desfaça, desfaça. Desfaça, desfaça. Beleza, mano. Seguindo, a gente mandou uma coisa muito top mesmo, velho. Por que, mano? Por que, mano? Ih, peraí, peraí, peraí. Tá vindo mais alguém, peraí. Entra. Tá vindo muito. Tem o seguinte, mano. Foi bem mais ou menos aqui, velho. Que eu estourei a bombinha. Eu e meu amigo. Só os pedacinhos aqui. Não precisa... Os pedacinhos do litro, né? Aqui, tá um pedacinho dele aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Um pedacinho do garavito que despedaçou. Top. Rapidinho. Deixa eu dar um pausa e já volto. Ximão. Vou ficar escondido aqui. Vou filmar o carro. Saca aí, gente. O seguinte. A placa do carro vai estar tampando. Eu vou tampar a placa do carro. Não pareceu a placa do carro direito, não. Não esquece. Então, sexta e sábado e domingo vai ter vídeo novo. Só que alguns domingos não vai ter vídeo. Por quê? Porque eu tenho culto e não tenho como gravar. Porque sexta e sábado e domingo eu vou pra casa da minha mãe. E alguns domingos, que na verdade é algumas sexta e sábado e domingo, não eu vou pra casa da minha mãe. E domingo eu tenho culto, né? Tenho culto. E de jovem, culto de jovem, né? E não tem como ir, beleza? Não tem como ir. Então, é assim. Então, é o seguinte, mano, é isso que eu quero avisar pra vocês. Gente, é o seguinte, é onde eu estou. Tô na frente da cara da minha avó. Tô na frente da cara da minha avó. Beleza? Então, foi isso, mano. Foi isso, mano. Foi. Eu estou esperando a minha mãe chegar, né? Que eu vou mandar mensagem pra ela. Pra poder ela vir logo, né? Então, mano. Vejam vocês. Ah, tá pronto o vídeo. Ai, mais uma coisa que eu já esqueceram. Que meu amigo, eu, meu amigo, meu pinho, criou um canal. Nós três criamos um canal e é pra postar vídeo. É claro, óbvio. Óbvio. É pra postar vídeo. Então, claro, né? Vai ser mais o que. Ah, pra poder postar música? Não, tem como. É, só se for vídeo e música. Então, é o seguinte, mano. É... Eu. Meu amigo e meu primo vai... É... Vai postar um vídeo. Vai gravar um... Ah! Vai criar um canal. Já criamos. Só que é o seguinte. Dá falta mais algumas coisas, beleza? Ativar o negócio lá, entendeu? Confirmar a nossa conta. Confirmar a conta. Colocar com a... Dar a minha conta pro meu amigo. Estar o vídeo. Entendeu? E... Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. É? Seguinte, tá, mano. Aí meu primo vai ser o... O produtor. Meu primo vai ser o produtor. E... Eu... Vou ser o... Não, peraí. É, eu vou ser o editor. Meu amigo vai ser o câmera. E... Meu primo vai ser o produtor, beleza? Então, não se esquece aí, vai... Que... Qualquer hora, eu posso deixar na descrição do canal. Então fica ligado aí, beleza? E, mano, mais alguma coisa, velho. A gente não postou nada lá ainda, beleza? A gente vai começar a postar esses dias aí. Que a gente tem que mexer em bastante coisa lá ainda. Pra poder... Começar a postar os vídeos. E, aliás, meu primo também, ele tá com o seu bar. Só que... Seu lado ele tá em casa, tá na explicadora. Ele tá no reforço. E... Beleza, mano? Então não se esquece, beleza? Então, mano. Um abraço pra vocês. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau.